O Paraná Solar veio de três corações para o município de Alfenas no ano de 2017, com o intuito de trabalhar com assistência de recuperados e os seus familiares. No final do ano de 2017, foi aprovado pela Câmara Municipal de Alfenas a concessão de uma subversão pelo município de Alfenas no valor de um milhão de reais. A população do nosso município questiona quais os trabalhos vêm sendo desenvolvidos pela ONG em nossa cidade. Bem como se foram ou estão sendo concedidas novas subversões pelo município. E por isso fiz esse requerimento para dar essa afirmação à população. Obrigada, presidente.